E acabou a TV, é o fim da TV, foi decretado o luto oficial da TV norte-americana. Tudo bom, Wesley Lohessel? Aparentemente não, né? Porque a televisão morreu. Morreu, morreu, morreu. Desgraça, velho, não paro de receber essa chamada de telemarketing. Pelo amor de Deus, começou o telemarketing a funcionar aí, com toda a força total essa semana. Esse precisa morrer, esse precisa morrer, esse precisa morrer. Pelo amor de Deus, não o funcionário do telemarketing, o funcionário do telemarketing não, ele pode continuar. Não, para deles. Mas o conceito do telemarketing, ele pode ser enterrado. E olha só, tá chegando aí o dia 24 de janeiro, o dia de fazer a alegria da criançada, participando do Blooming Day do Outback. Nesse dia, toda a venda líquida do Blooming Onion vai ser revertida para realizar os sonhos das crianças do Instituto Make-A-Wish. E aí, partiu? Dia 24 de janeiro, é só no Outback. O que foi enterrado de vez é a TV segundo criador da Família Soprano, David Chase. Ele falou o seguinte aí, ó, recentemente. Aliás, a Família Soprano completou 25 anos, né, semana passada. Então, por isso, né, a gente teve já uma homenagem, né, no Emerson, fim de semana. E ele falou o seguinte pro The Times. Pra quem realmente é tudo isso? Eu acho que para os acionistas, certo? Hoje nós gostamos muito mais da multitarefa. Parece que estamos confusos e o público não consegue manter o foco em nada. Então não podemos fazer nada que faça muito sentido. Prenda muito a nossa atenção e exija que o público se concentre. A gente vai voltar pra onde estava antes, disse ele aí. Puto da vida, porque as séries que ele tá oferecendo, né, pros canais, pros streamings, não estão recebendo o sinal verde pra ele continuar trabalhando, né. Então o bicho tá pistola. Ele tá pistola. E o que ele tá falando sobre voltar ao que era antes, ele tá falando sobre o contexto da televisão americana da metade dos anos 90 pra virada do século, que é o que se chamam da era de ouro da TV americana, quando a produção nos canais fechados americanos, especialmente EMC ali, HBO especialmente, era muito especial e são essas séries que marcam aí, que marcaram uma geração. Ele tá falando voltar antes porque a TV aberta americana realmente sempre privilegiava e privilegiou durante muito tempo as novelas, as coisas mais episódicas, mais serializadas. E aí as séries como Família Soprano e depois o que veio depois aí, né. The Wire, Mad Men, Breaking Bad. Tem um formato que é esse formato do Prime TV, que é uma televisão aí de horário nobre que é mais especial do ponto de vista da dramaturgia e é isso que ele tá defendendo. É, então, só pra falar uma outra aspas dele aqui rapidinho, ó, ele falou que esse instante, né, que durou 25 anos aí da TV, é... tá acabando, né, pra ser claro, aí aspas aqui pra ele. Pra ser claro, eu não estou falando apenas da Família Soprano, mas de muitas outras pessoas extremamente talentosas por aí, pelas quais me sinto cada vez mais mal. Então é um funeral, algo está morrendo. Completou aí o David Chase, que, né, foi o showrunner de Família Soprano, que teve 86 episódios, é uma das séries mais aclamadas e, como o Hessel falou aqui, é um ponto, né, de marco ali dessa era de ouro da TV que tem aí essas outras séries que o Hessel falou. Inclusive, assim, nesse fim de semana a gente teve aí o Emmy e eu não sei o tanto que ele, essa reclamação toda deles tem validade ou não, né, Hessel? Olha, eu acho que ele está sendo meio que nostálgico aí, é um tipo de televisão e é um tipo de fazer a televisão que não existe mais hoje, que é a separação entre TV aberta e TV por assinatura. Você se permitia na TV por assinatura fazer uma série como Sopranos, que se estendia aí numa narrativa um pouco mais lenta, de você acompanhar os personagens em vez de você acompanhar reviravolta em cima de reviravolta, podia se estender durante seis anos, sete anos. Porque na TV a cabo era meio que o lugar de você contar essas histórias. Hoje em dia está tudo misturado porque não tem mais essa separação, está tudo no streaming. Então você tem, por exemplo, as séries que eram de TV aberta, você tem aí Invasão Secreta, as séries de super-herói, as novelinhas, Grey's Anatomy, isso tudo está misturado com essas séries que são as séries mais ousadas, sei lá, tipo, você pode pegar o Succession da HBO, você pode pegar A Casa do Dragão, The Curse, séries um pouco mais autorais, isso está tudo num bolo só, entendeu? O FX continua fazendo séries mais sofisticadas como fazia naquela época. Só que isso está misturado com as séries mais populares que têm esse caráter de novela, que todo episódio é só uma situação da semana, um monstro da semana. Então está tudo junto. Eu acho que ele é nostálgico por uma separação, entendeu? E essa separação não existe mais. É, é isso, né? Como você estava falando, antes a gente tinha só as sitcoms e os dramas, e assim, os dramas também eram muitos, eram procedurais, né? Você pega aí Plantão Médico, você pega House, séries boas, séries legais, mas eram, não tinha uma grande narrativa correndo e as sitcoms então nem se fala, né? Tipo, é realmente o episódio da semana. Isso continua existindo, né? Você pega todas as séries de hospital, sei lá, o Chicago Fire, a série de hospital, de policial, de ambulância, dos bombeiros, todas essas séries procedurais, elas continuam sendo feitas e tem um público para isso. Em relação a isso, não mudou muito. Mas ele está nostálgico, ele vai reclamar, não, agora vai voltar a ter comercial e tal. Bom, sinto muito, porque a realidade da televisão é essa, entendeu? A produção hoje frenética, ele está reclamando de falta de atenção e tal, porque é uma produção frenética, é muita coisa, e isso não está se pagando. Então você tem que voltar a ter intervalo comercial, entendeu? E ele está reclamando essa coisa, vou voltar a ter intervalo e tal. Bom, sinto muito, porque é meio isso, né? Os intervalos chegam aí nesse momento que os streamings estão tendo uma diminuição do número de assinantes, por exemplo. A Netflix teve uma queda aí, que inclusive significou uma queda também de grana entrando para eles, de faturamento. Então eles mudaram algumas coisas na regra lá deles, criando esses pacotes com propaganda agora, justamente para ter um aumento, voltar a ter um aumento do número de assinantes. Foi também o lance do fim do compartilhamento de senhas, né? Que eles faziam vista grossa para isso. Isso também elevou o número de assinantes da Netflix, enfim, deu certo nesse momento. Mas não deu certo para todo mundo. Eles têm... Eu estava lendo uma matéria da WARD, inspirada na verdade em uma matéria do Bloomberg, que fala que a Netflix teve 25% a menos de séries estreando em 2023 em relação a 2022. É uma queda de mais ou menos 130 séries no total de streaming em relação a 2022. E, cara, isso não é uma exclusividade só da Netflix. A gente teve um pico em 2022 de 599 produções novas, né? Tipo, de séries sendo desenvolvidas, entre minisséries, séries novas, séries com temporadas novas. Cara, é muita coisa. São 600, é quase uma série nova a cada dois dias. Não tem pessoas suficientes para assistir tudo isso. E não tem como manter esse ritmo de produção. Não tem, também, também. Eu acho que você diminuindo a produção, você pode entrar nesse risco que o David Chase está diagnosticando e tal, que é da qualidade cair. Porque, realmente, você produz poucas coisas, você quer seguir o que o algoritmo diz para produzir. Então, os seriadinhos de Marvel, tipo Invasão Secreta, seriado do super-herói, é formatado por um tipo de narrativa, uma coisa fechadinha. Então, sei lá, uma série como o The Wire, por exemplo, cada temporada em Baltimore seguia um grupo, os estivadores, os traficantes, a política e tal. Uma série assim, que se promove a longo prazo, uma narrativa longa, poxa, realmente, hoje em dia é difícil fazer. Você tem todo mundo apostando em minissérie, apostando em narrativa curta e tal. Então, uma série dessa, em relação ao que ele diz, realmente é muito difícil existir hoje. Mas eu acho que se você cortar a produção, você pode, talvez, focar em qualidade, entendeu? Porque, realmente, está todo mundo precarizado, todo mundo lá no limite, entendeu? Os sindicatos se movimentando para proteger seus afiliados e tal. O produtor está todo mundo, a galera que produz e faz a série está todo mundo lá no limite, entendeu? Se você diminuir, eu acho que você pode ter um salto de qualidade aí também. Eu não acho que é o apocalipse nesse caso. É, agora, a própria greve dos loteristas e dos autores, vamos ver como que isso vai se desdobrar. Porque a gente teve aí, justamente, um corte geral de produções que estavam, algumas que estavam já com o sinal verde para continuar, como elas foram paralisadas durante a greve, algumas não vão voltar mais. Então, isso vai levar, esse ano, a uma cerca de 400 títulos novos sendo colocados no ar. De novo, vai ter novos, quer dizer, novas temporadas, não necessariamente apenas novos. Que é um número, cara, 200, né? Tipo, a menos do que os 599 que a gente tinha até ano passado. E algumas séries, outras mudanças, né? Que a gente viu aí durante a greve também, que era justamente um dos pedidos deles. Antes, quando era para as redes de TV, eles tinham ali um trabalho de 24 episódios. Com as séries no streaming, eles têm ali... Tem que diminuir. Dez, oito, dez episódios, né? Dependendo da série. Então, também, tem menos trabalho para essa galera, né? Então, assim, vai ter realmente uma mudança geral no mercado de produção de TV, né? Que em TV, aí você entenda TV e streaming geral, eu acho. Olha, quando o David Chase está falando, eu acho que ele está preocupado com qualidade, realmente, com narrativa. E eu acho que isso é um pouco relativo. Você pega, por exemplo, Família Soprano. Beleza, tem uma questão ali, uma preocupação com dramaturgia ali, que realmente é muito específico. Mas todas as séries que vieram... Não todas, né? A maioria das séries mais bem-sucedidas e mais comentadas e premiadas que vieram depois, elas estão seguindo o molde do Família Soprano. Você pega, por exemplo, Breaking Bad e Mad Men. Mad Men é formatado para ser aquela narrativa trágica, a narrativa do personagem que se transforma. Breaking Bad, principalmente, a jornada do anti-herói e tal. Beleza, é bem feito? É super bem feito. Mas, pô, está seguindo o molde de Sopranos. Então, tipo, não deixa de ser uma coisa enlatada. Entendeu? Nesse sentido. Agora, você pega umas séries novas, como The Bear. The Bear tem uma preocupação de cinema ali, né? De você filmar diferente, de você ter um ritmo diferente. Uma preocupação cinematográfica. Uma série como The Curse. Tem uma preocupação de você misturar ficção, documentário, misturar comentários sobre a linguagem e tal. São séries que são muito novidade e que são desafiadoras, são ousadas. Então, em relação a isso, eu acho que o argumento dele não se prova, entendeu? Em relação até ao que você está falando de ritmo, isso é outra coisa que o streaming veio para mudar também, né? Tem muito streaming por aí que fala, olha, você tem que ter um corte de câmera a cada 15, 30 segundos, senão o cara vai embora. Que é uma coisa completamente diferente justamente dessa cinematografia mais apurada, que a gente está acostumado com Sopranos com o tempo, né? As cenas mais longas. Breaking Bad também tem muito isso. Tipo, buscando câmeras, colocando a câmera em lugares diferentes. Mas isso existe ainda, né? Não é que acabou geral. Não, existe. O caso do Eber também. Você filma de um jeito diferente, mais ousado, com uma coloração diferente e tal. As séries estão aí. Elas fazem coisas que são novas. Agora, eu também lamento que algum tipo de narrativa está se perdendo, como por exemplo do Better Call Saul, que eu acho que é o último grande exemplo desse formato de uma narrativa longa, do mesmo jeito que era Sopranos. Tipo, o personagem principal do Better Call Saul, ele tem um arco ali muito parecido também com o Tony Soprano, nesse molde aí da televisão, da TV paga desses anos 2000, que, poxa, infelizmente não ganhou nenhum Emmy, Bob Underker que quase morreu, foi ressustado no set, não ganhou prêmio nenhum. Eu lamento, porque é uma puta série e esse tipo de narrativa mais longa, que se desdobra aí, não crescendo ao longo de seis temporadas, sete temporadas, isso vai existir cada vez menos. Em relação a isso, acho que ele está certo. É, já por outro lado, os realities cada vez aumentam e eu acho até estranho você ter reality no canal de streaming, né? num serviço de streaming. Mas estão aí, estão fazendo sucesso pra caralho, você vê aí todos os ex, não sei pra onde que eles vão aí junto, você vê a própria junção entre Discovery e HBO Max, formando o Max, que mudou o nome justamente por causa dos realities todos que estavam no Discovery e daí eles não podiam usar o nome HBO, né? Porque tipo, ia arranjar essa treta, né? Tipo, aquilo já não é mais HBO, é uma coisa nova, então por isso que eles mudaram tudo pra Max. E a gente tem também a entrada cada vez mais forte dos esportes, né? Os esportes... É porque não tem mais a separação de canal, né? Está tudo junto no mesmo lugar, você está lá no menu, você vê, tipo, vai transmitir a Champions e tem um vídeo de ginástica, entendeu? E um reality de dieta, sei lá, tipo, está tudo junto. É como se fosse um formato antigo, mas agora está tudo embolado. Embolado, por exemplo, como uma coisa que eu não sabia que existia, que é o Netflix Cup. Você chegou a ver isso daí? Netflix Cup, eles pegaram os pilotos de Fórmula 1 que participaram daquele reality. Ah, sim, aquele reality de Fórmula 1. De Fórmula 1 e pegaram os jogadores de golfe profissional, juntaram em times e eles tinham que fazer um circuito, fizeram um campeonato de golfe entre eles. Caralho, tipo, as bizarrinhas que estão aparecendo, entendeu? É. Um movimento que eu acho interessante é que essa produção que era da HBO, que era super especial e tal, está se aproximando cada vez mais de um formato novelesco em um formato de teledramaturgia que era o que tinha mais na TV aberta. Então, se você pega, por exemplo, A Casa do Dragão, que eu adoro, é um seriado que conseguiu se renovar em relação a Game of Thrones indo para uma coisa muito de novela. Novela pura aquilo. Pura novela. Você bota todo mundo para jantar na mesa lá, na mesa de jantar, intriga, todo mundo se xinga e tal, parece muito uma coisa novelesca. E aí isso tem mais a ver com uma questão de TV aberta. Então, eu gosto que o que a gente tem no streaming e o que é o grande prime da televisão está muito próximo de um formato novelesco. Então, tipo, A Queda da Casa de Usher é assim também. As séries do cara lá que faz o American Horror Stories, esqueci o nome dele, que ele produz tudo na televisão. Ryan Murphy. Obrigado, direção. O Ryan Murphy também. Ele tem uma pegada muito novelesca. É por isso que ele e a Shonda Rhimes prosperam na TV. Eles fazem algo que é muito novelesco. E eu acho que, em relação a isso, a gente está deixando de lado um pouco essa narrativa longa, meio tipo um romance literário, como era Sopranos, e está indo mais para uma coisa que é uma linguagem puramente de televisão, que é o mais novelesco. E eu não acho isso ruim, não, porque eu gosto de uma novelinha. É, mas acho que tem espaço para todo mundo ainda, né? A própria HBO tem aí o Redmin chegando daqui a pouquinho, a Apple está trazendo também um monte de minisséries com uma curadoria muito boa de projetos que eles estão dando o sinal verde ali. Então, quer dizer, não é que acabou. É, não. Não, está mais plural até. Beleza. Talvez dentro da HBO não tenha mais tanto espaço para aquele tipo de narrativa. Mas é isso, no Apple TV Plus você tem sci-fis que estão muito especiais, entendeu? O produtor do For All Mankind, ele já produzia Battlestar Galactica, ele já produzia o Alien, já produzia coisas nos anos 90, nos anos 2000. E ele continua trabalhando, está fazendo as coisas dele. Já o David Simon, poxa, as produções dele da HBO pararam de emplacar e tal, porque talvez seja uma narrativa que agora está um pouco diferente. Não, o David Simon que é o criador do The Wire, que ele fez algumas outras séries e tal. Nada mais pegou, né? É, nada mais pegou do jeito que pegava antes, né? Tipo, na época do... daquele seriado do Katrina, o Treme, na época daquelas séries. Então, talvez alguns nomes não estejam conseguindo emplacar tanto quanto antes. Mas agora outros nomes estão, tipo, galgando e cavando o seu espaço. Então, eu acho que existe uma renovação ali. Ao mesmo tempo, a indústria está muito numa crise, muito tentando encontrar um novo formato, né? E você? O que você acha, hein? Acabou? Morreu a TV? Passaram os anos de ouro aí? A gente está realmente com o pé na cova? Ou não? Ainda tem muita coisa boa para a gente assistir. Comenta aí embaixo. Porque a gente quer saber de você agora. A gente ficou o quê? 20 minutos falando aqui, essa? Ficou um tempão já, pô. Então, agora é... Fala aí, comenta se você gosta de novelinha também. A gente gosta de novelinha aqui. Você gosta também, Fernando? Mais ou menos. Vai, não. Sai daqui.